Você vai filmar ou não? Pega ela Pega 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 ela Puxa ela pra frente lá Pra frente Força viu Ah Molecão mole Puxa ela pra lá assim Pega ela de frente aí Vai Pega a vizinha Ah Vai lá que é de ser mole Dá a mão Pega na mão dela Pega na mão dela Pega na mão dela Ah tô pra cá Ah tô pra cá Ah Força Aí deu um negão mole Tchau Tchau